Música É aqui na Praça do Almada e no Curento da Praça do Almada que está a funcionar a cabine de som Feliz Natal Póvoa de Varzim. Exemplo do que aconteceu no verão, vamos trazer-lhe as reportagens exatamente sobre o Natal na Póvoa de Varzim. Venha daí conosco conhecer a Praça de Natal. Música 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 Música